Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindo de volta ao meu canal. E vou começar esse vídeo de uma forma bem raiz, né? Como vocês estão vendo aqui, eu estou no meu quarto, que não está nem arrumado, mais ou menos, mas tem uma almofada aqui. Mas enfim, resolvi começar esse vídeo assim mesmo, do jeito que eu tô, porque eu percebi que o vídeo que eu fiz de maromba, né, que era pra mostrar um pouquinho do local que a gente tá, que foi o Grand Camping Cabanas da Fazenda, muito bom lá, gostei muito. Mas eu percebi que o vídeo que eu comecei a gravar de lá, né, mostrando toda a estrutura do local, como que funciona lá dentro, eu não comecei com uma introdução, né, porque assim, vida real é uma coisa, né, complicada. Eu achei que tinha feito a introdução toda e agora quando eu fiz de tal, eu vi que não. Então resolvi fazer a introdução aqui, vou deixar o link pra você reservar esse local aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. A gente adorou a experiência lá, inclusive recomendo muito. Com criança, sem criança, casal, sozinha. Recomendo demais esse local, as cabanas são muito fofas, vocês vão ver aí no vídeo. E é uma viagem muito tranquila de fazer saindo do Rio, né, porque é um bate-volta tranquilo, né, de pouco tempo aí de estrada. E é isso, confiram aí comigo. Aqui estão as cabanas, ali é tipo a parte principal, tem a copa, tem um salão de jogos, os banheiros, vou mostrar pra vocês depois. Aqui tem várias cabanas. Aqui a gente tá essa aqui, a 9. Eu vou mostrar como é que é por dentro. É bem simples, mas é muito fofo. Aqui tem um colchonete, nossa bagunça. Aqui tem a pia. Recomendo trazer a extensão. E é isso. Vou mostrar pra vocês como que é lá em cima e na saída. Hoje, vamos... Hoje tá bem nublado aqui. Choveu muito de ontem pra hoje. E como agora deu uma parada na chuva, na verdade tá dando chuva esquina de leve. Mas como deu uma parada na chuva mais forte, a gente vai conhecer uma cachoeira que é um pouco mais distante daqui. Só... Bom, a Amanda falou que vai entrar, né. Eu provavelmente não vou entrar mesmo. Vou só conhecer, vou ler um pouquinho do Kindle, lá na cachoeira, perto da cachoeira. E depois a gente deve conhecer mais outras cachoeiras que são mais aqui perto. Hoje é 31, né. Então, dia do ano novo. E é isso. Tô super animada, que faz um friozinho muito gostosinho de noite. Uma delícia. E tô adorando. E aí coloquei blusinha. E hoje eu tô indo, ó, de calça. Calça e tênis. Porque tá bem friozinho. Mas ainda tô na dúvida se eu vou levar ou não o casaco. Talvez sim, por conta do capuz. Mas... Não sei ainda. Tô pensando. E aí aqui é a parte principal. Ali é o estacionamento. Vou mostrar pra vocês também. Tem um baralzinho. E aqui tem o banheiro. E aqui é a cozinha. Cozinha muito boa. Tem vários utensílios pra usar. O fogão. Traga um fósforo. E aí tem mais coisa que você pode pegar. Aqui tem uma geladeira. Outra geladeira. Sinuca, totó. Mesinha. E aqui tem outro. Só que isso aqui é só chuveiro. E esse mesão. E aqui fora. Aqui fora tem a área do camping. Olha aqui. É uma suíte. Aqui tem o estacionamento. E tem a área do camping. E pra lá. Parece que também tem. A parte da pousada. Que aí são quartos. E acho que eles tem banheiro. Aí lá embaixo. Perto do. Das cabanas. Também tem um banheiro. Sem chuveiro também. Só de. Pia. E a Amanda vindo lá atrás. De rosa. O que que é um ponto rosa? No meio dessa grama toda. Aí o estacionamento tá ali. Aqui ó. Tem esse poção. Maravilhoso. Da pousada. Tem umas cadeirinhas. Aqui tem um banco. Com uma mesa. Uma piscina natural, né? Uma delícia. E descendo lá. Também tem uma outra cachoeira. Que eu vou mostrar pra vocês depois. No retorno do passeio. Que a Amanda já tá ali esperando. Aí tem uma cachoeira aqui dentro também. Numa trilhazinha curta. Então assim. É bom porque. Se você vem com criança. Com pessoas de mobilidade reduzida e tal. Você tem a cachoeira aqui dentro. E com relação aos valores. Eu preferi. Compartilhar aqui. A tela do meu computador. Pra gente fazer uma. Cotação juntos, né? Então. Vamos considerar que. A gente foi no ano novo. Né? Então. O valor fica bem diferente. De um fim de semana normal. Sem feriado. Né? Sem nenhuma ocasião especial. Então. Por isso que eu preferi. Colocar aqui. A tela do meu computador. Pra gente fazer junto. No fim de semana normal. Lembrando que o link. Pra você fechar essa acomodação. Vai tá aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. E é muito importante. Que independente de você fechar. Essa acomodação. Ou qualquer outra. Você use esse link. Entre através desse link. Porque isso me ajuda muito. Né? Eu recebo uma. Minúscula comissão. Aqui do booking. Né? Mas me ajuda demais. Quando. Mais e mais pessoas utilizam. Então. Sempre que vocês utilizarem. Meu link. Vocês vão estar me ajudando. E eu agradeço muito por isso. Então. Vamos lá. Fazer uma cotação. De um fim de semana normal. De um fim de semana normal. Né? Eu já tô aqui na página dele. Eu vou colocar aqui. Maio. De sexta-feira. Até domingo. E aí eu vou colocar dois adultos. Como se fossem um casal. Só pra gente ver aqui certinho. E aí aqui o camping. 200 reais pra duas pessoas. 300 reais pra três pessoas. E aqui tem ó. Um café da manhã por mais 25 reais. Eu no ano novo não tinha essa opção de café da manhã. Mas a Amanda ela já tinha ido uma outra vez. E dessa outra vez teve o café da manhã. Se eu não me engano. E aqui tem a opção do chalé. Né? Então tem a opção de duas camas de solteiro. Ou a opção de uma cama de casal. E aí é 320 mais 40 impostos. E se for sozinho. 220 mais 40 impostos. Você também pode ter aqui o café da manhã. O pacote já inclui o café da manhã. Na verdade. E ele também tem cancelamento grátis. Antes da sua viagem. E aqui também é legal. Que você consegue ver várias outras fotos do local. Né? Eu acho que no vídeo dá pra ver um pouco melhor. Mas aqui também tem várias fotos bonitas. E é isso. Eu recomendo demais. E assim. A recepção deles é realmente incrível. Né? Eles são muito atenciosos. Estão disponíveis ali pra tudo que você precisar. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se conhecerem esse local. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários. O que vocês acharam. E se vocês forem viajar pra lá também. Com a minha indicação. Depois voltem aqui. E me digam se não é maravilhoso por lá. Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E ficar ligado para os próximos vídeos. Um beijo. E vejo você. Tchau. Tchau.